A capacidade poluidora de um hidrocarboneto usado como combustível é determinada pela razão entre a energia liberada e a quantidade de CO2 formada em sua combustão completa. Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. A tabela baixa apresenta a entalpia padrão de combustão de 4 hidrocarbonetos. E a partir da tabela, qual é o hidrocarboneto com a menor capacidade poluidora? Vamos lá, galera. Aqui tem um nome e a gente precisa passar para a fórmula molecular. Octano, oct é o quê? São 8 carbonos, né? E aí, apenas ligações simples, a gente completaria com os hidrogênios. Então, o octano vai ter uma quantidade equivalente a 18 hidrogênios. O hexano, o hex são o quê? São 6 carbonos. E quantos hidrogênios a gente vai ter? Um total de 14. O benzeno tem 6 carbonos e tem uma quantidade de 6 hidrogênios também. O pentano, ele vai ter 5 carbonos e 12 hidrogênios, tá? Então, a primeira etapa da questão seria o candidato, ele pegar a nomenclatura e passar para a sua fórmula molecular. Naturalmente, ele poderia fazer de uma maneira, digamos assim, uma maneira um pouco mais pé no chão, né? Não diretamente como eu fiz, que é assim, octano. Aí ele pegaria e faria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele ia contar o número de hidrogênios ali até chegar na fórmula molecular, tá? Mas existe um outro ponto que é, essa questão você quer relacionar a energia com o CO2. Então, tipo assim, se você sabe que o octano tem 8 carbonos, então esse camarada na combustão completa, ele liberaria 8 mols de dióxido de carbono. Então, bastaria você ver, na real, o número de carbonos que tem no hidrocarboneto e só isso servia. Então, é que são 6 carbonos, então ia produzir 6 mols de CO2. Benzeno, como a nomenclatura, né, é para o aromático ali especificamente, você ia precisar lembrar que são 6 carbonos, então vai dar 6 CO2. E o pentano, pente é 5, então seria 5 CO2, tá? Isso daqui é um caminho que também poderia ser utilizado para fazer mais rápido a questão, tá? Mas assim, você que está vendo o vídeo, não importa muito se vai fazer da maneira mais rápida ou mais devagar, né? O que importa é você conseguir resolver a questão lá, se essa questão fosse lá na sua prova, tá? Naturalmente, quanto mais rápido, melhor, né? Mas o grande lance é acertar a questão e você que está acompanhando o vídeo, é legal que você entenda aqui o que eu estou fazendo, tá? E aí, só para poder deixar bem formalizado, como que é a reação de combustão completa? Aí, eu vou pegar aqui o caso do, sei lá, vou pegar o caso do pentano, tá? Então, o pentano é C5H12 mais O2, forma CO2 mais H2O. O que eu estou fazendo para o pentano, eu teria que fazer com todo mundo, tá? Então, vamos lá. Ó, 5 carbonos do lado esquerdo, coloca 5 do lado direito. 12 hidrogênios do lado esquerdo, coloca meia dúzia aqui do lado direito. Aí, o oxigênio, ó, aqui tem 10 com mais 6, vai dar 16. Dividido por 2, coloca um 8 aqui e a equação já está balanceada. Mas é o que eu disse para vocês, o que importa é essa informação aqui. Então, escrever a equação toda, muito embora possa ser algo mais formal e tal, mas não haveria necessidade aqui, tá? Bom, então, tendo feito essas considerações, a gente vai fazer a razão entre a energia liberada e a quantidade de CO2. Então, vamos lá. Para o octano, eu vou fazer. A energia liberada é 5.440 quilojoules e aí divide por 8. Aqui, vai ser 4, 1, 4, 0, divide por meia dúzia. Aqui, vai dar 3, 2, 7, 0, dividido por 6. E aqui embaixo, no pentano, 3, 5, 1, 0, dividido por 5. Aí, quais são os resultados? Aí, você que está vendo o vídeo, antes só de eu continuar. Ô, Marcelo, mas aqui não é menos 5, 4, 4, 0? Então, se eu estou trabalhando com a energia liberada, entende-se que é negativo, entendeu? Então, se eu digo que a energia é liberada, eu não preciso dizer ah, a reação química liberou menos 5.000. Se está liberando, é porque é negativo, tá? Por isso que eu não estou colocando aqui o sinal. Então, a gente tem aqui como resposta 680, aqui 690, na terceira 545 e na última 702. Então, vamos lá. Quanto maior a razão, menor a capacidade poluidora. Então, o hidrocarboneto com a menor capacidade poluidora é o pentano e a letra D seria a alternativa correta dessa questão.